Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de maquilhagem de dia-a-dia. Este era um vídeo que antes da pandemia eu fazia tipo todos os anos, ou seja, 6 meses, tipo como é que tem sido a minha maquilhagem rápida dia-a-dia, produtos que eu sinto que são rápidos, que duram bem, que aplicam bem, que fazem uma maquilhagem bonita, rápida, sem grande esforço. Portanto, a pandemia chegou, tive tipo um ano em que para sair de casa eu praticamente não me maquilhava e agora sinto que a minha vida está a começar, aliás, todos nós, eu acho que estamos a começar a ter vida outra vez, obviamente sempre com alguns cuidados e com a máscara, alguns cuidados não, muitos cuidados, máscara, testes rápidos. Eu antes de sair de casa, seja para ir jantar fora, para beber um copo, para o que for, eu já sinto aquela cena de vou-me maquilhar sempre. Até já vos falei de alguns produtos que tenho utilizado no dia-a-dia e pensei, está na hora de eu fazer um vídeo de maquilhagem de dia-a-dia e isto está na realidade. Portanto, eu tenho agora que sair para ir trabalhar e, portanto, eu fiz realmente esta maquilhagem convosco antes de ir trabalhar e decidi mostrar-vos, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então como vos disse, eu vou sair para trabalhar daqui a nada de casa e então vou fazer a minha maquilhagem mesmo convosco. Não me falta pôr óleo no cabelo, etc, mas já puse os meus cremes, isto para dizer que já puse os meus cremes, faltam para o protetor solar e guardei para por aqui no vídeo porque eu tenho utilizado bastante este protetor solar que é novo, eu já andava para comprar desde que ele saiu, que também não foi há muito tempo, na verdade. Ele saiu para ele há, sei lá, 2, 3 meses, mas eu andava curiosíssima e tinha que vos mostrar aqui porque é um protetor solar incrível e fica tão bem de gosta da maquilhagem. Ele é basicamente formulado com ácido hialurónico, ácido hialurónico e vitamina B5 antioxidantes, eu utilizei isto no live, quem vê os meus lives no Instagram com a Sara, se não me seguem, têm que me seguir, mas quem vê os meus lives no Instagram com a Sara já viu isto por lá, é um ganda protetor solar. É SPF 30 e é tipo em aqua gel e também tem, portanto, anti-envelhecimento, é repulpante e ajuda também com a anti-idade. E bem, eu tenho que pôr sempre o protetor solar antes de sair de casa, que ele vem assim, nesta textura, estão a ver? Tipo gel azul, parece literalmente que eu estou a aplicar um sérum de ácido hialurónico no rosto e cheira tão bem. Este e o Supergoop são os que sentam melhor debaixo da maquilhagem, sem dúvida. Este aqui faz com que a maquilhagem fique bem luminosa porque a pele está hidratada por baixo. Deixa zero o eyedcast, zero. Parece que acabei de, literalmente, parece que acabei de pôr um sérum de ácido hialurónico. É chocante como é que os protetores celulares há uns anos atrás eram tão maus e tão perceptíveis e hoje em dia parece que estou a aplicar um sérum. O protetor solar, para quem ainda não percebeu, é a coisa mais importante. Se tivermos só que usar uma coisa, é o protetor solar. Portanto, obviamente, eu já utilizei o protetor solar e agora ainda vou utilizar o CC Cream que tem também o protetor solar. Isto, obviamente, o ideal é vocês irem pôr protetor solar de duas em duas horas, mas se tiverem com a maquilhagem tornar-se um bocadinho mais difícil, eu sinto que assim, complementando, ajuda muito. E, obviamente, se tiverem um spray, protetor solar, para irem pôr durante o dia, se tiverem ao sol, é o ideal. Vou utilizar este CC Cream de It Cosmetics, que é dessa dos CC Creams mais falados de sempre. Ele é com SPF 50, diz que é hidratante, anti-idade, é tipo base barra concealer, tem uma cobertura média e eu acho que ele é formulado por dermatologistas. Este CC Cream é super falado. Eu adoro este produto, é mesmo fixe. Então, é o medium, não é um tom de inverno, não é um tom de verão, é aquele tom intermédio e é para ficar assim bem luminosa. Eu pus um pump e meio, estão a ver que tem uma cobertura bastante alta. Isto é uma média média alta, diria eu, mas com pretensão se dá 50. Love that! Corretor, vou utilizar este da MAC. Percebi que ele estava assim, quase a acabar, e então tenho utilizado mais durante esta última semana para ver se eu acabo, porque ele tem que ser terminado. Até dei para mim a pensar que era dos concilas mais antigos da minha coleção, portanto, tenho andado a fazer o esforço que vou utilizar. Este corretor tem imensa cobertura, portanto, eu só uso mesmo um bocadinho e vou aplicar debaixo dos meus olhos. Quem é que desse lado ainda usa este corretor? É que este corretor é mesmo bom. Imaginem, obviamente já temos outros corretores no mercado e há uns anos atrás isto era a última bolacha do pacote, mas eu acho que ele continua a ser maravilhoso. Antes de passarmos para os produtos em pó, fixar o rosto, etc, vocês já sabem que eu gosto sempre de fazer um bocadinho de bronzer em creme. Há mil anos que eu só uso um bronzer, o único que eu tinha era o da Chanel e agora de repente já tenho mais um, porque pensei, eventualmente uma das Chanel vai acabar e até eu comprar um novo, preciso de outro. Então agora tenho este da Iconic London. Eu vi no vídeo da Jamie Page, ela fez um vídeo, não sei se vocês cheguem, a Jamie Page ela é canadiana e eu gosto imenso dos vídeos dela e ela fez um vídeo que era a dar basicamente uma classificação a todos os bronzers em creme dela e eu vi esse vídeo e fiquei com vontade de comprar mais bronzers em creme porque o pessoal tinha o da Chanel. E então vi este que é o Sheer Bronzer da Iconic London, o meu é no tom Caramel Glow e basicamente isto é um bronzer que sai tipo em líquido creme. Estão a ver? É tipo líquido creme e parece um bocado assustador porque primeiro é um tom escuro e depois porque ele é muito líquido. Mas ele no rosto é, portanto a cobertura é muito construível, ele é tipo sheer. Eu não sei passar isso para português, mas é mais translúcido, digamos assim, ou seja, é muito, muito fácil de espalhar e mesmo para malta que tem medo destes produtos que mangem, etc, não tenham medo com este bronzer, porque eu vou-vos mostrar. Vou por aqui no rádio da minha Beauty Blender que está sujíssima, mas estão a ver que eu tenho tudo uma boa quantidade. E venho aqui, é assustador, não é? Mas deixa de ser muito rápido, olhem só. Como é fácil de espalhar. Did you see this? Pá, é muito bonito, muito bonito e este é um bronzer que qualquer pessoa vai conseguir aplicar sem ficar demais. Ele fica mesmo bonito e espalha-se quase sozinho. Adoro, adoro, adoro. E claro, deixa aquele glow de bronzer em creme que eu adoro, não é? Os bronzers em creme têm sempre essa vantagem, que deixam um glow de bronze luminoso muito bonito. E tenho utilizado este, pronto. Quer dizer, não tenho utilizado só este, obviamente eu volto, continuo a voltar aos meus da Chanel, porque... Aos meus da Chanel, ao meu da Chanel, porque literalmente é o melhor bronzer de sempre. Mas tem variado entre este e o da Chanel, pá, não sei se sempre só a mesma coisa, porque a verdade é que literalmente era o único bronzer que eu vos mostrava aqui no canal. Eu também gosto de passar aqui, finge que ainda está, que ainda é verão. Ok, agora que estou bem bronzeada, eu sei, muita gente vai dizer, epá Rita, too much. Não, não é too much. Não é too much. Vou fixar tudo com o meu pózinho da Laura Mercier, o Translucent Setting Powder, que vocês sabem que eu adoro. E depois vou fazer uma camada suave com produtos em pó, como faço sempre. Isto parece estar demais, mas não está, trust me, it's gonna be good. Ora, já sabem que eu gosto sempre de pôr um bocadinho de bronzer a seguir. Vou pôr num instante um bocadinho do Physicians Formula Butter Bronzer, para continuar aqui no tema de bronzers luminosos. O meu é no tom Light Bronze, e vou só aplicar um bocadinho por cima do sítio onde já apliquei o Iconic. Só um bocadinho, o Iconic já está bom, mas é só para dar aquele... Primeiro dá um toque de duas cores um bocadinho diferentes. E depois, obviamente, quando o pó desvanece, por causa da máscara, principalmente por causa da máscara, quando o pó desvanece, quer dizer, eu antes da máscara também fazia isto, porque como eu sou oleosa, a minha pele tem tendência a expelir o produto e as coisas a desaparecerem ao longo do dia. Mas o bom de fazer duas camadas é que, quando desaparece uma camada, está a outra por baixo. Ou seja, a maquiagem nunca fica, tipo, desfalcada, sabem? E também ajuda a fixar tudo o que está por baixo. E agora vamos pôr iluminador. E vou utilizar este da Maybelline, o Face Studio Chrome, que eu já não uso há um tempo e gosto muito. Este é o Molten Rose Gold. Na verdade, eu falei muito dele nos achados de supermercado e nos achados online. Mas depois do dia a dia, às vezes, negligencio. Blush, vou utilizar um novo que eu tenho utilizado, gosto muito destes tons assim pêssego. Este é da marca Exxon, que é aquela marca que tem aquela base que eu adoro, a Invisiwear. Este é o Blush no tom Pretty in Peach, que é assim, aqueles tons pêssego, que eu adoro. Mas este é muito mais vibrante e mais pêssego coral do que a maior parte dos que eu tinha. E então, olhem, estou muito fã, porque ele é vibrante, mas é tipo um vibrante vivo, não é de, tipo, ah, exageraste a maquilhagem. É um vibrante que dá uma luz, sei lá, uma vida ao rosto, basicamente. Não é muito giro. I love it. Gosto muito destas cores. Ok, vou finalizar com o Fix Plus da MAC, que vocês já sabem que é o meu spray favorito sempre. Este é o de coco, que é o meu favorite. E depois passamos para os olhos, que é uma coisa muito simples, porque eu no dia a dia não gosto de coisas muito elaboradas. Mas, quer dizer, depende dos dias, mas pode ir a dia para ser rápido. Isto é uma maquilhagem que vai doer. Demoram, tipo, 15 minutos no máximo, mas, tipo, já a esticar a corda. Tínhamos esquecido, antes passámos para os olhos, vou fazer as sobrancelhas num instante. Vou começar por utilizar o Brow Freeze da Anastasia, que há meses, non-stop, que aparece aqui no canal, que eu adoro, que é aquela cera transparente da Anastasia, que fixa os pelos para cima e eles não saem nunca mais. E depois vou usar esta caneta nova da NYX, que eu ando a experimentar e que estou a gostar muito, que é daquelas que faz pelo a pelo, tipo eyeliner de sobrancelhas. Este é o NYX Lift & Snatch Brow Tint Pen. Eu vi a Mariana Gonçalves falar disto e pensei, need to try. Portanto, vou primeiro pôr o Brow Freeze, vou deixar ela sentar, tipo, um, dois minutos e depois vou fazer o meu pelo a pelo com a caneta da NYX. As sobrancelhas já estão com o Brow Freeze, olhem só estas sobrancelhas. Eu, sério, eu sei que eu já fiz isto 5,000 vezes aqui no canal e que já disse isto 5,000 vezes aqui no canal, mas só para o caso de vos ter passado lá, isto tudo eu sempre, não sei nada, sempre. Ok, as sobrancelhas estão feitas, vamos então fazer os olhos, que é a coisa mais rápida de sempre e que falta. Tenho utilizado este eyeliner castanho da Maybelline, que é o Tattoo Liner Smokey. Tem uma coisa muito fixe, que é, ele não sai por nada e eu tenho pálpebras extremamente oleosas, ele fica o dia inteiro fixo e tem uma esponjinha deste lado que faz com que eu não precise de pincéis, que está-se bem, porque a pessoa usa pincéis numa boa, mas para o dia a dia é fixe não ter que utilizar pincéis. O que é que eu faço? Eu faço aqui um eyeliner na raiz das pestanas e vou tipo até meio do olho. Não precisa de ficar certinho, porque depois vou esfumar isto com a tal esponja. E venho tipo até mais ou menos meio e depois vou com a esponja, como é tirar a tampa, e passo aqui por cima para ficar esfumado. Ou seja, isto apenas me dá uma definiçãozinha nas pestanas. Depois quando eu aplico máscara pestanas vê-se uma definiçãozinha, mas não é muito intensa. Não se percebe porque é um eyeliner esfumado porque não é preto, é castém. Passo o mesmo também em baixo. Aqui não vou até meio, vou só assim, tipo um terço. E vou pôr também na linha d'água, também só no canto externo. E fica assim. E eu sei que ele enquanto não tiver máscara de pestanas fica boda estranho, mas depois quando se meter máscara de pestanas fica fixe. Fica tipo assim um smokey suave, que não se percebe muito bem. Vou fazer o mesmo do outro lado e já fazemos a máscara de pestanas, porque é só isto mesmo. Por fim, máscara de pestanas em baixo é a MAC Extended Plague Giga Black Lash, que é a única máscara de pestanas que literalmente não me borra nas pestanas em baixo. Eu gosto muito de aplicar máscara de pestanas em baixo. E em cima tenho utilizado esta, lá está a subir no live. Muitos destes produtos já apareceram no live porque realmente é o que eu tenho utilizado no dia a dia. Eu estou fã. Esta máscara de pestanas vocês vão ver nos favoritos de setembro de certeza. Que descoberta, oh my god. Isto é a nova do Urban Decay, que é a Lash Freak. E tem uma escova que é parecida a uma de L'Oreal que a Sarah adora, que era aquela butterfly. Esta escova é incrível. Faz-vos obviamente uma pestana volumosa, principalmente aqui no canto externo faz assim longas e volumosas. Depois tem um boldo aqui na parte de cima, que é bom para depois pentear assim as pestanas. Que grande a máscara de pestanas. Enormes, volumosas e isto é smudge proof. Portanto, isto é mesmo bom para não borrar quem tem... Mesmo quem tem pálpebras super oleosas, não é waterproof, atenção. Mas é smudge proof, portanto, resiste tipo à oleosidade da pálpebra. Sabem? Eu tenho utilizado dias inteiros e noites inteiras. Isto não mexe. E eu tenho as pálpebras mais oleosas, sempre aquelas que transferem sempre a máscara de pestanas cá para cima. Isto não mexe. Isto não mexe. É incrível. Tipo, nova máscara de pestanas favorita que está provavelmente no top 3. Mas, já, eu acho que já está no top 3. Grande a máscara de pestanas. Anyways, vou aplicar em cima e depois a outra em baixo. E passamos para os lábios que é tipo a cena mais simples, sempre porque eu só tenho utilizado um gloss, como já vos disse. E é isto, o meu look dia-a-dia. Olhem só, um lado com máscara de pestanas. E o outro sem. I'm in love. Esta máscara de pestanas. Esta máscara de pestanas. Anyways. Vou fazer o outro lado. E já fazemos os lábios. Ok, por fim. Vou só aplicar um bocadinho do iluminador. Uh, da Maybelline que apliquei no rosto. Só põe um bocadinho no canto interno dos olhos. Que eu gosto sempre de fazer este passo porque cabe um bocadinho no olhar. Principalmente de manhã. Portanto, neste momento já são 10 e tal. Portanto, eu já podia estar com o ar um bocadinho mais acordado. Mas, let's face it. Eu não estou com o ar acordado até à hora de almoço. Portanto, eu gosto sempre de pôr este toquezinho de iluminador aqui. Porque dá-me um ar. Dá-me a mim e dá a toda a gente. Que se note. Mas, pessoalmente, eu que tenho estes olhos pequeninos e que ficam inchados pela manhã. Dá-me um ar mais acordado. Abra-me um bocadinho o olhar. E, por fim, nos lábios. Eu, como vos disse, nos favoritos de agosto. E vou-vos continuar a dizer. Eu só tenho utilizado gloss. Tenho variado muito glosses. Hoje vou pôr este da Maybelline Lifter Gloss. No tom Moon. Com ácido hialurónico e com cheiro caramelo. E, basicamente, é isto. A minha maquiagem dia-a-dia pronta. Posso sair de casa e ir trabalhar. Porque já está mais que na minha hora. E, pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Isto demorou muito mais porque eu estou a gravar. Mas isto, na realidade, na prática, no dia-a-dia demora tipo 10, 15 minutos. 15 minutos se eu estiver com calma e ouvir música, etc. Se for rápido, 10 minutos. A pele eu faço tipo em 5 minutos. E depois máscara de pestanas que ponho imensa. E esfumar aqui a cena nos olhos é que demora tipo outros 5 minutos. Mais as sobrancelhas. Mas, pronto, esteem a maquiagem dia-a-dia. Espero que tenham gostado. Agora vou pôr um moldezinho no cabelo. E vou me acabar de vestir. E vou sair de casa para ir trabalhar. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Obviamente, quero saber se já experimentaram algum destes produtos. Algum destes é dos vossos favoritos. Ficaram com curiosidade de experimentar alguma coisa. Quero saber tudo em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partir ao canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.